Olá, eu sou Flávia Martins e hoje trago mais uma ideia com a tinta para tecido da Tecbond. Hidratei o pincel, removi o excesso de tinta e agora estou aplicando no tecido que eu colei no papel branco utilizando a cola spray da Tecbond. Aí é só remover o estêncil, faz um sombreado ao redor da pintura, deixa secar um pouquinho e agora utilizando a cola branca da Tecbond, eu aplico no MDF e colo essa pintura. Fazendo aí os retoques finais e esse é o resultado do trabalhinho de hoje. Deixe aí o seu like, seu comentário, compartilhe o vídeo com as amigas. Em breve tem mais novidades, mais passo a passo nas minhas redes sociais. Um forte abraço! Tchau, tchau! E aí 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 Obrigado.